Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal Asilorena 2. Gente, olha que linda essas orquídeas da Jaqueline. Um sucesso, né? Arrasou! Pra nossa aulinha de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo esse aromatizador. Mas antes de começar, vamos estar começando pela florzinha, tá gente? Olha que linda essa flor, muito bonita, né? Tô usando um frisador aqui da Margarida Cristal, que é da Frisadores Florart, que é da Fabiana Ruiz, tá bom? Esse frisador é bem bonitinho, né? Eu acho ele muito fofinho. Então eu resolvi fazer meu aromatizador com ele. Cortei um pedaço de vera branco, vou aquecer bem, vou colocar ali e vou apertar bem. Gente, esse frisador tem uma florzinha que é pra indicar onde eu encaixe, tá? E ele frisa muito bem, tá pessoal? Ficou muito bem marcado, como vocês podem ver. Aqui você vai recortar a primeira ali, fazendo as ondulações das pétalas. Esse frisador você pode cortar de várias maneiras, de três em três pétalas, de dois em dois. Ou separar todos os gominhos, né? Dessa pétala, tá bom? Nessa primeira aqui eu vou separar de dois em dois, como se fosse coraçãozinho, tá bom? Cortei ali tudo, agora eu tô separando os gominhos, tá? Vai ficar de dois em dois ali, como vocês estão vendo. Aí eu venho com a tesoura e vou tá tirando aquelas pontinhas que fica, né? Quando a gente faz esse corte ali. Ele é bem bonitinho essa florzinha. Lembrando, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha bastante nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp. Gente, me ajude aí, né gente? Falta só um pouquinho pra nove mil. Tô batalhando pra chegar nos dez mil, tá? Vou tá usando o giz pastel número 23, Cobalt Blue, tá? Peguei um pouquinho de óleo de cabelo. Vou tá usando uma esponjinha ali, pedacinho. Vou tá passando a parte de trás só no meio, do meio pra fora. E depois vou virar a parte, né, da frente, do meio pra fora, tá? Eu escolhi esse azul por conta das bolinhas, né, de gel ser azul. Depois peguei o giz pastel número 25, Ultramarine. E vou tá esfumando ali só as pontinhas da nossa pétala, tá? Eu queria ela desse jeito mesmo, por isso que eu preferi usar o giz pastel pra essa pintura aqui, dessa flor, né? Especificamente dela aqui. Passei mais um pouco e vou tá pintando ali as borsas. Vocês podem ver que ficou um vãozinho branco, porque eu queria esse, esse contorno ali branco, na volta do azul do meio da nossa florzinha, gente. Ó, fica bem bonitinha, tá vendo? E aqui você vai tá usando quatro, tá? Eu coloquei uma em cima da outra, por quê? Eu vou pegar o azul, né, esse Ultramarine, que era o número 25, e vou tá passando nas bordas ali, porque às vezes ficou alguma partezinha branca, né? Então, pra ficar um acabamento bem legal, né, gente? Olha, é uma florzinha bem simples, bem fácil, ela não é uma florzinha grande, né? Então, achei que ela tinha tudo a ver, né, com esse aromatizador que eu vou fazer pra vocês aqui. Depois disso, gente, ó, muito legal ela. Olha que bonitinha que ela fica, tá vendo? Então, ela tá separada ali de dois em dois. Peguei aquelas varetinhas, né, que é de aromatizador mesmo, fiz um furinho no meio das nossas florzinhas, nossos moldes, e vou tá fazendo a parte da colagem, tá? Eu quis fazer um vídeo bem simples pra você, né, pra vocês, pra vocês verem, que também tem outras ideias que vocês podem fazer com essas florzinhas pequenas. Passei um pinguinho de cola na pontinha e vou tá segurando ali pra fechar bem ali, né, apertar bem até a cola secar ali, tá vendo? A primeira pétala, gente, a gente vira ao contrário, tá? Esqueci de falar isso. E as outras você vai no sentido normal dela, né, que é a parte da frente mesmo pra cima. Só a primeira que eu virei de cabeça pra baixo, tá bom? E sempre intercalando, tá vendo? Onde tem a abertura do primeiro molde, você vai colocar a segunda pétala tampando essa abertura, tá? E sempre vai intercalando as florzinhas. Eu tô usando apenas quatro recortes, né, desse molde, dessa flor, pra tá fazendo a nossa florzinha, até porque eu não queria uma flor muito cheia, né, queria algo mais delicadinho. Eu achei que quatro tava ideal, tá vendo? Fica bem bonitinha, gente, ó. E essa cor ficou bem suave, né? Peguei uma pedrinha ali de bijuteria, né, que é uma próxima florzinha, um circulozinho, ela é meio arrosada. Passei cola instantânea no meio e vou colar elas ali. Olha, fiz quatro, né, pra nossa garrafinha que eu vou tá usando. Antes disso, pessoal, eu vou te mostrar uma outra ideia, né, que você pode pintar. Eu peguei o mesmo molde, né, a mesma florzinha, peguei a tinta PV azul turquesa e pintei de fora pra dentro. Só ali no centro de azul, tá? E na hora de cortar, você tá cortando de dois em... dois em dois, não, vai deixar ela como se fosse um coração mesmo, né? Vou cortar três vezes somente ali, tá? Vai ficar três pétalas, né, três grudadas. Não vai fazer muita diferença, mas que eu quis cortar ali pra ver como é que ia ficar mesmo, tá? Então, eu pintei só no centro, tá bom? Aí vocês veem qual que vocês acharam mais bonito, né, fica ao seu critério mesmo. Na parte de colar é o mesmo processo, tá, gente? Passei cola na pontinha, virei, né, a primeira de cabeça pra baixo e vou tá posicionando ali, segurando bem pra ela secar ali na pontinha, né, do nosso palitinho. Ela vai ficar fechadinha, fica bem bonitinha. E aí você vai encaixando as outras e vai passando cola, né, e vai empurrando ela sempre, né, intercalando as pétalas certinho, tá, gente? Aqui eu deixei rápido porque eu já fiz esse processo na primeira, tá? Mas eu não quis cortar nada, eu quis deixar aqui pra vocês, por isso que eu coloquei nessa parte rápido. E ficou desse jeito. Peguei uma pérolazinha de estraz, aquela que é meia pérola, né, essa de cristal, e colei um pouquinho de cola instantânea e colei ela bem em cima ali, bem no meio da nossa florzinha, tá? Pra dar uma diferencial entre uma e outra. E agora, pessoal, vou tá pegando essa garrafinha, essa garrafinha é de leite de coco, tá? Eu já lavei, higienizei, tudo certinho. Retirei o rótulo, a cola que fica, né, deixei ela de molho na água quente e limpei ela todinha. Peguei um cordão de sisal, passei ali por volta dela todinha, dei o primeiro nó, né? Eu sou péssima, gente, de dar laço com esses cordãozinhos. Tira o meu chapéu pra quem consegue, tá? Então eu virei ela de ponta cabeça pra dar um laço pra ver que se mais ou menos ficava melhorzinha aqui. E foi o único jeito que eu consegui, tá bom? Aí cortei já ali, né, ó, fica bem bonitinha, bem simples, tá, gente? Peguei uma pérolazinha de estraz que é autocolante, eu já tinha quando eu tava fazendo tiaras, né? Então eu sempre guardo essas pedrinhas de bijuteria. E esses colantes também que eu amo de paixão. Ela é bem brilhosinha, né, gente? Então é comigo mesmo. E aqui, ó, vou tá pegando a cola quente, vou tá colando um pinguinho de cola ali embaixo, né, que é pra manter esse laço certinho, né, porque essa cordadinha de sisal é fininha, então ela é bem rígida, né? Então ela fica mais firme ali. Passei cola quente, né, na parte de baixo ali dessa meia pérola e vou grudar ali certinho. Ela vai ficar bem coladinha no meio e fica bem bonitinha, tá? E aqui, pessoal, olha que bonitinha que ficou. E você pode tá fazendo outras ideias. Essas bolinhas, pessoal, são bolinhas de gel, a gente encontra em loja de R$99, você paga R$1,50. Você deixa na água de seis a oito horas, tá bom? Aquelas cobertas vão ficar desse jeito, parecem umas bolinhas de gude, tá? Se você deixar na garrafinha sem água, com o passar dos dias, ela vai encolhendo um pouco mais, mas aí você põe mais água e ela vai enchendo de novo e depois você tira a água, tá bom? Elas duram por aproximadamente um ano, segundo eu fiquei sabendo, né? Mas fica bem bonitinho, principalmente se você usar em garrafinha transparente como essa, ou aqueles vidrinhos de perfume, né, que a gente não usa mais, que já acabou. Fica bem legal essa ideia pra você decorar. E ela tem várias cores. Eu escolhi essa azul, né, porque eu queria fazer a florzinha azul. Eu peguei esse limpador, que é bem cheiroso, né, que é aquele tal do koala, que a gente usa, né? Ele é bem forte o cheiro. E coloquei ali dentro, né, pra dar um cheiro bem gostosinho. Mas lembrando que você pode tá usando essência mesmo, tá? Que o cheiro fica bem mais. Ou perfume também, que o cheiro também dá bem certo, tá? Fica bem legal. E aqui vou encaixar minhas quatro florzinhas, pessoal. Aqui não tem segredo, né, porque é só enfiar o palitinho ali dentro. A florzinha é mais decorativa mesmo. E achei que ficou muito legal, gente. Olha que linda. Aquela branquinha eu vou tá colocando nesse outro vidrinho que eu tenho aqui, que é um pote de plástico. Lavei, passei o sisal todinho na tampa, em volta. Coloquei as bolinhas, né? E vou tá colocando somente essas duas florzinhas, né? Pra ficar bem bonitinho. E olha aqui o resultado final, gente. Ficou muito fofo. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que fofas florzinhas, né? Margarida Cristal é o nome desse frisador, tá? Se você quiser tá adquirindo, só dá um oi lá na Fabiana Ruiz, né? Ou entra na página dela dos frisadores Florache, tá bom? Gente, muito bonito. Eu gostei bastante. Olha que fofo que ficou. Combinou, ficou bem harmonioso, né? Pra você dar de presente. Colocar no banheiro e ficar com aquele ar chique no banheiro, né? Ficou bem legal. Gostei bastante. Eu vou fazer, acho que, de outras cores também. Vou dar de presente. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.